Eu tirei o baço e sou esplenectomizado por causa de uma onda que surfei e sofri um trauma no abdômen. Tive uma sinusite que não cura com antibiótico fraco por causa de ter baixa imunidade. Por causa do baço, o médico me passou o ciprofloxacino para tentar curar isso, que já sofro há tanto tempo. Dois meses depois de ter tomado o remédio, tive um diagnóstico de câncer de pele chamado basocelular. Foi coincidência ou será que o antibiótico causou isso? É, é uma pergunta excelente a sua, né? Excelente, interessante também, que vai enriquecer bastante aqui o conteúdo. Olha, você tirar o baço, você já tem uma baixa imunidade, como você mesmo sabe. O baço é um órgão chamado sistema linfóide secundário. Ele faz a maturação dos linfócitos T, que são células imunitárias muito importantes. Para a regulação do sistema imunológico e também para a destituição de determinadas células, principalmente o linfócio T citotóxico, o CD8. A própria baixa imunidade, ela já facilita o aparecimento de neoplasias de câncer. Porque toda hora o nosso organismo, ele produz células cancerígenas. E a gente combate, a gente não desenvolve câncer, porque o nosso sistema imunitário combate as células cancerígenas. Essa questão realmente de você não ter resolvido o próprio processo sinusite, o médico é prescrito a ciprofloxacina, é algo que realmente pode acontecer, né? Agora, você como faz surf, é interessante isso, esse teu caso é bem interessante. Você como faz surf, você pega muito sol. E existem alguns remédios, se não me engano, ciprofloxacina e outros remédios também, como a própria hidroclorotiazida, que elas podem ter, quando submetido aos raios UVB, UVA, os raios ultravioletas, elas podem ter uma mudança na composição química delas e se transformar, então, numa substância citotóxica, atingindo diretamente o núcleo da sua célula, tá? E fazendo, então, o aparecimento de um câncer. Porque a sua célula, tendo uma alteração do núcleo, ela acaba se transformando em uma outra coisa que não é você. É uma neoplasia, uma nova formação. Neo, de novo, e plasia, formação. É uma neoplasia. E essa neoplasia, ela pode sim estar relacionada, o aparecimento dessa neoplasia pode estar relacionada com essa questão do câncer de pele. E o baso celular é um tipo de câncer de pele que pode sim estar relacionado ao aparecimento, ao uso do ciprofloxacino quando submetido ao sol. Então, é interessante o seu caso, é bem interessante. Você é surfista, justifica tudo isso. É lógico que eu não quero aqui, em nenhuma hipótese, firmar diagnóstico para isso, tá bom? Isso é só uma conversa, é uma hipótese. Você precisa conversar com o seu médico assistente. Mas, é interessante, você pega a sóstina, é nectomizada, tem baixa imunidade, tendência de ter câncer, o sol ativa ciprofloxacino como outros remédios, essa ativação da cipro pode levar à produção de substâncias citotóxicas que podem induzir o núcleo da sua célula, alterar o núcleo da sua célula, o DNA do núcleo da sua célula, então, levando, então, ao aparecimento de câncer. E, nesse caso, existe uma correlação, realmente, já documentada, entre o uso de ciprofloxacino ativado pelo sol e o aparecimento de câncer de pé. E já tem todo aquele passado, lógico, né, de você já estar sendo submetido à radiação UV cronicamente há muito tempo. Então, pode ser que o cipro foi somente uma... não a causa, por assim dizer, mas o cipro ativado pode ter sido somente um gatilho de uma doença que já estava para acontecer, devido a essa ativação que você já recebe fazendo o surf. Por isso que o pessoal que está me ouvindo aqui que faz surf, faz o esporte surf, que é um esporte muito saudável, muito legal, eu, quando eu era adolescente, fazia, ali no arcoador, pegava bem as ondas ali. Ou seja, se você está me ouvindo, use protetor solar e tome cuidado dos remédios que você for fazer. E se você fizer determinados remédios, que eu me lembro aqui de cabeça, o ciprofloxacino é deuclorotiazida, que eu me lembro de cabeça, mas são vários. A bula explica isso. Então, antes de tomar o remédio, leia a bula e evite pegar sol, porque muito remédio é fotoativado e no caso do cipro, ele é fotoativado tendo ação citotóxica dentro da célula, mudando o DNA e transformando num câncer. Tá bom? Agradeço aí a sua pergunta. No caso, o seu foi base celular, né? Eu falei até outro câncer, não falei base celular. Você falou de base celular e eu falei de melanoma, né? Mas existem alguns remédios também que ativam o melanoma. Tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto